Eu acho que o grande tema é que nós precisamos tratar direito à saúde mental como direito à saúde, como direito fundamental. O grande desafio aí é a implantação, ou seja, a garantia efetiva desse direito para todas as pessoas que possuem transtorno mental, e não apenas aquelas que estão internadas nas cidades psiquiátricas. O problema, me parece, é a condição de uma atuação integrada. Hoje nós temos uma atuação um pouco dissonante entre união, estados e municípios. E, na verdade, a solução somente será atingida se nós atuamos de forma conjunta, em parcerias, tanto no estado e municípios, como no Ministério Público Judiciário, e no Ministério Público Federal e Estadual. O tema é muito, digamos, importante, mas nós temos que tomar cuidado também, mesmo que eu estou tomando conta dessas pessoas que possuem transtorno mental, também tomar cuidado para que os leitos que são desativados, que essas pessoas ocupavam, não sejam normalmente ocupados por pessoas que são usuárias de drogas. Então, eu acho que é uma política que o Estado tem que ser adotada para reconhecer que o direito à saúde é fundamental, o direito à saúde é um direito fundamental e deve ser implementado efetivamente. Infelizmente, nós temos algumas leis que ainda estão no campo da administração, elas não foram completizadas. Esse é o papel, eu acho, do Ministério Federal atuando em parceria com os demais entes da sociedade, inclusive da sociedade civil. O que é mais importante no nosso trabalho atualmente é verificar um descumprimento da lei. A lei já garante um rol de direitos para essas pessoas e esses direitos não são garantidos. É incrível que ainda nós encontremos pessoas que não possuem certidão de nascimento, pessoas que não têm os documentos básicos para exercitar a sua cidadania, para receber um benefício assistencial previdenciário. E também temos problemas na prática. Ou seja, adota-se uma prática reguladora que mantém o status quo. Quando deveríamos adotar uma prática emancipadora, as pessoas deveriam ser emancipadas e reconhecidas com titulares de direitos. É um grande desafio. Eu acho que mais que isso, uma mudança de paradigma. O momento que nós mudarmos o paradigma, reconhecermos que essas pessoas são titulares de direitos e não merecem ser tratadas como se não fossem pessoas, acho que aí nós já damos um grande passo, e isso acaba acontecendo, infelizmente, nós damos um grande passo na garantia dos direitos das pessoas que já estão reconhecendo a lei.